Servos, quem permanece no amor está seguro, quem do amor se ausenta não tem futuro. Quem permanece no amor há de crescer, os que se ausentam do amor têm grandes riscos de virem a perecer. Quem com amor caminha não se desalinha, quem do amor se ausenta, dificuldades inúmeras, frequenta, não se isenta. O amor é porto seguro, é moradia para que nele busca se encontrar. O amor é lenitivo para a alma, é mais do que tudo que acalma, o amor por si só é, como só ele pode ser. Muito obrigado, até amanhã, 5 de junho, no programa Um Minuto com Você.